Se alguém te dissesse que tem como você fugir dos dias quentes do Ceará sem sair do Ceará, você acreditaria? Pois bem, essa pessoa que vai te dizer isso hoje sou eu, porque a gente tá indo pra um destino inédito aqui no canal e fica a mais ou menos 106 quilômetros de Fortaleza, o que dá aí uma hora e cinquenta, quase duas horas de viagem e é numa serra com uma cidade super fofa que é Guaramiranga. Vem conferir tudo que eu tenho muita coisa pra mostrar pra vocês. Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês um pouco de um outro destino que a gente veio, dessa vez não em Fortaleza, mas ainda assim no Ceará, que nós estamos em Guaramiranga. Guaramiranga é uma serra que fica próxima a Baturité, no Ceará. Ela é uma proposta completamente diferente dos outros destinos cearenses, porque aqui é mais frio. É uma serra, então pra fugir um pouco das praias e vir aqui ter um clima mais europeu no Ceará, a gente veio passar o final de semana em Guaramiranga. Então se você gosta desse tipo de vídeo e quer conhecer a Suíça cearense, já curte esse vídeo, se inscreve no canal e bora conhecer Guaramiranga. Depois de chegar na nossa acomodação, a gente só jogou as malas, trocamos de roupa e fomos pro Pico Alto. É o local mais alto do Ceará, dá pra ter uma vista linda de ir lá. E fica a 23 minutos de Guaramiranga, que dá aí mais ou menos uns 12 quilômetros. Inclusive a gente tava bem paciente, louco pra chegar. A gente foi de venta ali pro Pico Alto. O bicho é alto mesmo, tá aqui pelo menos meia hora que a gente tá rolando. A gente tá rolando aqui, tá rolando até uma hora aqui no meio do caminho. Caramba! Algo me diz que a gente tá chegando. Esse mole de carro aqui deve estar bem vindo de lá. Chegamos aqui no Pico Alto, tem um jovem já pedindo, pelo amor de Deus. Não, se eu rolar aqui é com o vinho assim em cima, pra não quebrar. Agora tem uma subidinha a pé. Tá muito no bar, mas dá pra ver como é, dá pra ver as falésias da praia. Tem que caminhar. Uma trilhozinha de leves. Mas parece que vai dar tempo a gente pegar o pôr do sol. E esse é o Pico Alto de Guaramiranga, gente. O local mais alto do Ceará. Dá pra ver muita coisa de longe, as estradas, as coisinhas. É bem legal. A gente fez umas fotos, fizemos uma horinha ali, tomamos um vinho. E voltamos pra acomodação pra trocar de roupa e ir curtir a noite em Guaramiranga. Chegamos aqui. É sim, esse aqui é novo. Diz que é caro que só a peste. Chegamos aqui no centrinho de Guaramiranga. E daqui pra frente é um monte de restaurantezinho, lanchonete, lojinha. Tem brechó também. E olha como é bonitinho os prédios aqui. Esse aqui é o teatro. E ali fica o fórum. Olha a movimentação dos restaurantes. Me lembra um negócio meio brodo aí de canoa. Tá um pouquinho lotado. Mas é bem bonitinho, gente. Olha esse aqui. Tutupão. Lá em Guaramiranga você vai encontrar várias opções e comidas diferentes, de preços diferentes. A gente resolveu ficar no café com flores. O que eu já vou adiantar é que não foi uma boa escolha. Porque apesar de ser um ambiente muito bonitinho, super diferente, a comida não é lá essas coisas. Eu vou mostrar pra vocês. A gente pediu o combinado de fundis. Pedimos fundi doce e fundi salgado. Como vocês podem ver, o Igor teve um problema com os palitinhos. Então ele precisou de ajuda aí com outro palitinho. Mas o que eu achei é que veio pouca comida pelo valor que oferece. Não sei, não pareceu muito legal. Mas como eu nunca provei fundi, achei que valeu a experiência. Apesar de não ter sido lá das melhores. É um lugar bem romântico e tem outras coisas também, como eu falei. Tipo, por exemplo, peixe à delícia por 69 reais. E eu até mostrei a conta pra vocês, gente. Porque eu fiquei bem chateada, achei caro e não achei lá essas coisas. Mas tudo bem, a gente continuou seguindo o nosso passeio. A gente passou por uns becos muito bonitinhos também, enfeitadinhos. E que também tem estabelecimentos como restaurantes e lanchonetes. Seguindo o nosso passeio, a gente passou em frente a uma loja que se chama Marinata Confecções. E a galera de Guaramiranga entra no clima literalmente quando o assunto é vender seus produtos. Eles venderam várias coisas de frio por lá. Luvas, toucas. O preço é bem amigo, é bem legal. E as coisas são meio bonitas. Não acabou isso não. Oi! Ai, meu Deus do céu! Passamos por mais um bequinho pra ver o que tinha de bom por lá. Esse bequinho, gente, ele é pra vender mais coisas típicas da região. Então tem o café de Guaramiranga, que é um café diferente. Tem também a cachaça, que eu vou mostrar pra vocês melhor. E tem várias outras coisas super legais pra tá levando, tipo de souvenir, sabe? Aí eu passei rapidinho aqui no cantinho da cachaça, só pra mostrar pra vocês um pouco aqui de fora. Tem várias cachaças diferentes, de sabores diferentes. E tem também outras coisinhas, como copos, xícaras, essas plaquinhas pra colocar em área gourmet. E a nossa última parada da noite foi lá no Choco Berry, que é uma chocolateria super famosa lá. E que todo mundo tem que dar uma passadinha lá se tá indo pra Guaramiranga. Apesar das coisas serem doces, o que é salgado mesmo é o preço, gente. Mostrei aqui alguns preços pra vocês. Mas um spoiler, esse espeto é maravilhoso e é só 11 reais. Bom dia. Vocês vão me dar um desconto, porque eu literalmente acabei de acordar. Estamos no nosso último dia aqui, dia 2. Onde a gente talvez vai fazer umas trilhas, almoçar num lugar legal. Porém, está chovendo. Mas eu queria mostrar pra vocês a névoa. Olha que legal. Olha esse clima europeu. Que lindo. Não, eu não tive coragem de abrir a janela, gente. Vocês estão vendo a névoa ali no fundo. E tem uns pinheirinhos bem bonitinhos aqui. Ai. Ninguém quer levantar não. Eu não tô mostrando as coisas tão bem quanto eu deveria. Porque a gente tá aqui em grupos. São três casais. E eu não gosto de incomodar eles gravando. Também tô curtindo também. E mais... Ontem a gente foi naquele café com flores. Que foi um tato decepcionante. E depois... Nossa, a gente segue dormindo aqui. E depois disso a gente foi dar uma volta né. Aí eu mostrei pra vocês um pouco da rua. Dos becos. Na volta. Voltando. A gente passou por uma chocolateria muito legal. Que é o Choco Berry. Só que eu não consegui filmar direito. Porque tava lotado. Aí quando eu voltar lá hoje. Eu mostro pra vocês. Aí depois o Choco Berry a gente veio pra casa. Pra essa casa teve... A gente comprou uns vinhos aqui. Passamos... Tomamos uns vinhos e tal. E viemos dormir. Dormimos cedinho gente. Meia noite a gente já tava deitado. Porque assim né. O clima pede. Naquilo ali ó. Tem uma montanha ali. Mas não dá nem pra ver. Aqui tá tudo cheio de névoa. Olha aqui. Caralho. Olha. Bom dia. Bom dia. A gente tomou café em casa mesmo. Esperamos o tempo abrir. E ele abriu gente. Então a gente foi lá pro Parque das Trilhas. Mas a gente foi fazer uma trilha bem legal. Custa 20 reais por pessoa. E você pode pagar tirolesa a parte. A trilha é guiada tá. Então foi um guia com a gente. Mostrando as coisinhas legais da região. Passamos por uma pontezinha legal. Pra começar a trilha. Depois o nosso guia deu uma folhinha. Pra gente provar. Que diz que usa como tempero. Não gosto de nada. Não é azedinho. Gosto de mato. E foi um passeio super legal. E superou minhas expectativas. Nosso guia ia parando em certos pontos. E explicando pra gente as coisas que a gente via. Então várias vegetações locais. Eles iam explicando o quanto tempo que elas estavam por lá. Pra que que elas serviam. E tinha muita coisa interessante pra gente explorar. O caminho eu tava um pouco escorregadio. Por conta da chuva. E eu não podia deixar de mostrar essa árvore lindona. Que tem mais de 200 anos. Olha só. Chegamos aqui no final da trilha. Depois de 1h20. Aí tem uma tirolesa. Um laguinho bonitinho. Aí um negocinho pra tirar foto. Ali embaixo tem lanchonete. E aí, cansou ou colega? Cansei. Achou que valeu apenas 40 reais. Eu tô perguntando se você achou que valeu apenas 40 reais. Valeu. É uma emoção. Cansa muito, mas é bonito. Os tênis sobreviveram um pouco. Achei que ia ser pior, mas... Ó a perna. Terminando a trilha, a gente almoçou por lá mesmo. Tinha um self-service, gente. Comida à vontade por 17 reais. Se eu não me engano, mais ou menos esse valor. E a comida era uma delícia. Depois do almoço, a gente voltou no centro. Já tava perto da hora da gente ir embora. Mas ainda tinha umas coisinhas que a gente queria comprar. Então a gente voltou por lá. Aquele é o local que a gente tava jantando ontem, gente. Pela manhã, mais ou menos no horário de meio-dia. É assim que ele fica. Super vazio. Tem muita coisa legal em Guaramiranga que eu adoro. Como, por exemplo, as casinhas que eu acho super fofa. Com esse estilo antigo, tão bonitinho que eu adoro. A gente foi no brechó e eu fiz compras. Mas nem mostrei muito pra vocês. E em seguida eu voltei lá no cantinho da cachaça, gente. Que eu tinha ido ontem, lembram? Só que dessa vez eu voltei porque eu fiquei na cabeça pra comprar uma coisa. Mostrei por dentro pra vocês verem ainda mais opções. Tem muitas cachaças legais. As embalagens todas bonitinhas. Tem muitas embalagens de palha. Tamanhos diferentes, formatos diferentes. Também não vende só cachaça lá, como eu falei pra vocês. Lá também vende doces, vende copinhos. Vende essas garrafinhas que colocam a cachaça dentro. Fica tipo um bebedouro. Mas eu tava atrás mesmo. Era desse amuleto da sorte, gente. Eu passei a noite lembrando dele. Então no outro dia eu voltei pra comprar. E a nossa última parada de Guaramiranga foi lá no Choco Berry pra me despedir. Mostrei pra vocês por dentro. Porque na noite anterior eu não tinha mostrado. E eu precisava mostrar. Porque é muito lindo. É um local, assim, não se explicar, super clássico. Todo decorado. Tem muitos chocolatinhos pra vocês levarem de lembrança também. E eu comprei o Bom e Velho Espeto que eu falei pra vocês de 11 reais. Que é uma delícia. Depois de Choco Berry, Brechó, Cachaça. Vamos embora, né? E depois disso a gente pegou a estrada, foi pra casa. Foi incrível, foi maravilhoso. Eu amei. E eu vou mostrar agora pra vocês as comprinhas. Pra quem gosta de ver as comprinhas que eu fiz por lá. Coloquei aqui num cabide pra mostrar pra vocês. Gente, olha essa peça. Esse aqui é um forno, tá? Ela é bem quentinha por dentro. É dessa marca aqui que eu não faço ideia de qual que é. Eu peguei mais assim, porque realmente eu vi qualidade nesse blazer. Pra as próximas viagens onde tenha frio, já tenho mais um. E ele custou 28 reais no Brechó do Maciço, que fica pouco depois da pracinha. Comprei também essa brusinha, que eu acho que a cor mais linda que meu nome é suéter. Que chama. Gente, nem sei o nome das roupas de frio. Olha como ela é linda. Ela é bem quentinha. Eu amei essa cor dela. Na verdade, eu tava procurando um exatamente assim pra comprar. Quando eu tava querendo ir pra Guaramiranga, eu não encontrei. Mas encontrei lá e já vai servir pra minha próxima viagem de frio, que vai acontecer. Depois vocês vão ficar sabendo. Eu adorei que ela tem essa gola alta, gente. Ela é bem grossinha. As manguinhas delas também tem esse detalhe. Ela custou 20 reais, gente. Foi muito barato. Essas roupas de frio, a gente sabe que a gente não encontra barato assim. E aí eu comprei isso aqui pra dar de lembrança pra minha mãe. Sempre que eu viajo assim pra esses lugares, eu lembro dela. E aí eu resolvi comprar isso aqui pra ela. É um porta-chaves. Isso foi 10 reais. E pra mim eu comprei esse ímã de geladeira. Foi baratinho, gente. Não lembro mais quanto foi. Me perdoe. Mas foi bem baratinho. É um ímã de geladeira. Acho que foi 3, 4 reais por aí, tá? Decidi que agora os locais onde eu passar, vou colecionar ímãs. E foi isso. Acabou a viagem. Tô com muita saudade, gente. Me surpreendeu positivamente. Eu achei incrível. Eu achei incrível demais. Quero muito voltar. Quando eu voltei pra casa, eu fiquei tão chateada com o clima. Eu já tinha me acostumado com o friozinho. Se você ficou com alguma dúvida, comenta aqui embaixo que eu respondo pra você. Se tiver ficado com vontade de ir pra lá. Sobre a casa que eu fiquei, gente. Eu fiquei no Apemara. Muito bom. Mas um pouco longe do centro, tá? Eu sei que tem mais próximos. Mas se vocês quiserem, de toda forma, vou deixar o link na descrição. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.